Música Estamos de volta e no programa de hoje nossa conversa sobre as dificuldades enfrentadas por pacientes que tem lúpus ou algum tipo de doença rara. Pacientes e familiares se unem na busca por avanços no diagnóstico e no acesso a tratamentos. Eu recebo aqui no programa de hoje o deputado Munir Neto que é presidente da frente parlamentar aqui da Alerja de Atenção a Pessoas com Doenças Raras. Também doutor Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia e Rafaela de Oliveira que é paciente de lúpus. Agradeço mais uma vez a presença de vocês no programa de hoje. Doutor, no final do bloco anterior o deputado Munir Neto falou da importância do protetor solar. Queria que o senhor explicasse, detalhasse melhor o que acontece com a pele da pessoa e por que a necessidade tão urgente do protetor solar para dar esse conforto para esse paciente. Essa atitude da Assembleia do Rio de Janeiro é extremamente louvável e tem que ser cumprido logicamente porque é um produto barato em comparação com as outras, faz a prevenção e deveria inclusive ser uma determinação, uma lei nacional e que todas as secretarias de estado e as prefeituras disponibilizassem o fator protetor solar acima de 50, 60 do fator, porque ele protege mesmo. E por que, Priscila? A radiação ultravioleta, a A e a B, elas produzem uma alteração de opoptose, é uma degeneração das proteínas da pele, do queratinócito que está na pele. Essa degeneração, ele age como um antígeno, uma substância estranha. O que acontece com o organismo? O organismo faz o anticorpo, que é uma doença autoimune, quer dizer, própria. Então, em vez de combater uma bactéria, um vírus externo de fora, ele combate a proteína que está deteriorada. Então, essa alteração entre a proteção do anticorpo, o autoanticorpo com o antígeno faz a inflamação. E são essas inflamações que produzem as lesões de pele, do rim, do coração. Então, isso nós temos que evitar. Então, o que se coloque realmente em prática é essa distribuição do fator protetor solar em todos os pacientes que necessitam. Isso é uma atitude extremamente útil para os pacientes. Doutor, então, um paciente com lúpus, ele precisa ter um grupo de médicos ainda. O senhor é reumatologista, é o principal médico que atende pacientes com lúpus. Mas, por exemplo, um dernato, um dermatologista, precisa acompanhar de perto esse paciente também, né? Ela é a doença multidisciplinar. Então, o reumatologista é o que, vamos dizer, que acompanha o paciente. Mas o dermatologista pode ser o nefrologista, o vascular, cirurgião vascular, porque às vezes tem que fazer cirurgias vasculares, né? Dão trombose, às vezes, para os pacientes. Às vezes, o neurologista, porque ele atinge o sistema nervoso central. A parte periférica pode, já peguei pacientes que tinham dificuldades. O fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, às vezes, o nutrólogo. Então, como eu falei, é uma doença multidisciplinar. É uma doença extremamente grave e que, mas mais importante, controlada, a pessoa tem uma boa qualidade de vida. Eu quero dar os parabéns, inclusive, para a Rafaela, como falou o deputado, que ela venceu, realmente, a doença grave, claro, através do transplante renal, mas que está aí lutando e que, talvez, se fosse acompanhada mais de perto, não chegasse a isso. Mas é muito difícil dizer, porque, mesmo às vezes tratando, a gente pega pacientes aqui no ambulatório, na universidade, e tratando as pacientes, mesmo tratando com as últimas indicações, elas continuam progredindo. Como eu falei, é raro, ainda bem que é raro, mas acontece. Rafaela, com você aconteceu justamente isso. Você teve que ter ajuda de vários médicos ao longo desse seu tratamento. Como que foi a sua caminhada de ajuda? Você se tratou no sistema público ou privado? Como é que foi? Então, eu comecei a fazer o tratamento num hospital, e aí eu não tinha suporte, num hospital simples, assim, não era particular. E depois de ir no hospital particular, eu consegui um acompanhamento pelo SUS, que aí eu fui para um hospital de referência, um hospital onde tinha realmente apoio, né? Porque onde eu estava não tinha reumatologistas, tinha outras especialidades médicas, mas não tinha um suporte. Eu não tinha um suporte clínico como eu tenho hoje, né? E hoje eu estou pelo SUS, sim. Eu faço tratamento, acompanhamento pelo SUS. Tenho, sim, essa rede de médicos. Tenho reumatologistas, nefrologistas, psicólogo. Tenho nutricionista, faço acompanhamento mensal. E consigo ter uma vida normal, né? Devido a essa ajuda dos médicos que me acompanham, sim. Essa questão do deputado, que o deputado falou sobre o protetor solar, aqui onde eu moro, né? Eu consegui, né? Para uma ação judicial, eu consegui o protetor solar pelo município. Eu pego, sim, eu pego o protetor solar de graça, né? Eu moro no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. E aí eu consigo pegar essa medicação, sim, de graça, né? Mas eu entrei com uma ação, com uma ação judicial. Inclusive, eu também faço uso de anticoagulante também, com uma ação judicial, que eu também consegui, também pelo município, que é uma injeção, né? Que eu tenho que tomar todos os dias, devido à SAF. Mas o acompanhamento que eu faço do Lupus, né? É muito bom. É um hospital federal, né? É um hospital federal, sim. Estadual, no caso. Deputado, esse relato da Rafaela só reforça a importância do poder público oferecer um conforto para esses pacientes, né? A gente sabe que a gente tem médicos excelentes, a gente tem um sistema que oferece a esses pacientes um amparo, porém facilitar a vida deles, né? Que já estão aí com um diagnóstico que é difícil, né? A Rafaela falou aí que precisou entrar com uma ação judicial para conseguir medicação. Isso tudo causa ainda mais estresse, que é o que quem tem lúpus ou uma doença rara tem que evitar ao máximo. Exatamente, Priscila. Porque não teria que ser necessário a Rafaela entrar com uma ação judicial para ter direito que já é dela. Direito de estar atingido por isso. Já é uma lei. Então era só cumprir a lei. Não, mas nunca se cumpre, aí tem que entrar. Parece que eles estão fazendo um favor, não. É lei, tem que ser cumprida. O estatuto veio para ajustar essas coisas, né? A gente sabe que para melhorar a qualidade... Não tem cura, mas tem, como o doutor Marcos falou, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E só o poder público, em parceria com a sociedade civil, vai conseguir melhorar essa qualidade. Nós temos que ter políticas públicas eficaz para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O tratamento de pacientes raros não inclui apenas os medicamentos, que já são difíceis de conseguir, e caros, né? Quando é barato, não produz. Quando é caro, é difícil de comprar, tem que entrar na justiça. Mas também tem toda uma parada que precisa ter a terapia, complementares para os raros, familiares, porque também sofre. Os seus familiares, né? A doença rara atinge o paciente, mas atinge os familiares também, né? Cuidar do bem-estar emocional dos pacientes, dos familiares, isso tudo consta na questão do estatuto. E uma coisa que é importantíssima é o diagnóstico precoce, né? Por isso, nós vamos evitar que o tratamento comece tarde e tenha mais dificuldade para a pessoa melhorar. E muitas das vezes, sem o diagnóstico, chega a óbito, né? Que é o pior de tudo ainda. Então, eu acho que o diagnóstico precoce tem que ser bem eficaz para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras. Isso é muito importante. Com certeza. Doutor Marco, a gente está falando aqui ali no municipal. Deixa eu complementar uma coisa aqui. Claro, Rafaela. Fica à vontade. É que o doutor tinha falado que eu cheguei ao ponto, né? De perder a função renal, né? Devido ao tempo, né? Que eu fiquei em tratamento. Sendo que eu perdi a função renal justamente pela falta de medicamento que o governo acabou não me passando. E aí, eu acabei perdendo a função renal justamente pela falta de medicamento. Na época, o Brasil estava nas Olimpíadas, se eu não me engano, em 2016. E aí, eu fiquei sem a falta de medicamento. Do medicamento que segurava a minha função renal. E aí, devido à falta dessa medicação, que eu acabei perdendo a função renal. Só para complementar. O doutor tinha falado que, às vezes, nem chega, né? Demorava muito tempo, mas foi só por isso mesmo que eu acabei perdendo a função renal. É isso que a gente quer evitar, né, doutor? É, uma pena porque ela tinha o diagnóstico, ela tinha o controle da doença, por falta de políticas públicas. E ela já estava recebendo falta de medicamento. Ela, infelizmente, né? Perdeu o rim. Então, a gente entende que é importante que as leis, como falou o deputado, sejam cumpridas e que não sejam interrompidas, né? Esses tratamentos, quando é necessário. Porque isso fica mais caro. Logicamente, é caro o medicamento, mas se você faz o transplante renal, isso tem uma estrutura atrás disso que tem um custo. Às vezes, o rim vem de longe, vem de avião, vem de helicóptero, vem de uma estrutura, né? Tem que fazer uma equipe de um lado para tirar o rim, a outra equipe para colocar o rim. Então, logicamente, o Brasil, hoje, ele tem uma estrutura boa para isso, mas não deveria chegar a isso. Como falou o deputado, nós temos que prevenir. É mais barato prevenir. Você pega a maior parte da população com prevenção, que não chega a essas lesões graves. Fica mais caro e fica mais... A pessoa deixa de trabalhar, deixa de contribuir, deixa de ficar com a sua família, porque envolve a família. É um problema social grave. Então, eu acredito que isso tem que ser realmente revertido. Deputado, pode complementar. Eu concordo plenamente com o doutor Marcos. Vou te dar um exemplo que acontece. Em Volta Redonda, nós criamos um projeto coluna reta. Levei para o Estado, virou lei. como é que funciona a questão da coluna reta. A gente faz o diagnóstico precoce das crianças adolescentes. E se tiver alguma coisa que precisa ser feita na coluna da criança adolescente, começa a questão da fisioterapia, a questão do colete, que são tratamentos baratos, para não chegar na questão da cirurgia, que é uma coisa caríssima. Então, é fazer a prevenção, para não chegar no custo alto de uma cirurgia. Já virou lei, estamos esperando o Estado regulamentar. Na doença rara, é a mesma coisa. A gente precisa começar rapidamente o diagnóstico, começar rapidamente o tratamento, porque nós sabemos que a pessoa com doença rara não vai ter cura, mas vai ter uma qualidade de vida boa. Esse tem que ser o trabalho. E só com políticas públicas eficaz nós vamos conseguir isso. Então, eu participo de vários debates que eu tenho, porque eu estou aprendendo e quero colocar o meu mandato e a frente parlamentar à disposição de todos, porque a gente sabe só com a união dos poderes nós vamos conseguir melhorar essa qualidade. Então, precisamos ter políticas públicas eficaz para as pessoas com doenças raras e que sejam cumpridas. e que essa... Nós estamos sempre aprendendo, porque doenças raras, como o senhor sabe, existem mais de 8 mil. Tem doenças raras de infância que nós não conhecemos, que são descobertas agora. E nós, agora, na sociedade, nós fizemos duas comissões, uma de doenças raras que não tinha, que nós estamos aprendendo também, e de políticas públicas para que os pacientes das doenças reumáticas consigam medicamentos, procedimentos que sejam preventivos e dar piora dessas patologias. Então, a gente está sempre aprendendo. A vida é boa e que a gente está sempre aprendendo. Nunca está... É verdade. É verdade. E que esse debate aconteça a nível municipal, estadual e federal, para todo o Brasil. A gente tem pacientes espalhados por todo o nosso país, então, tem gente precisando de ajuda por todo o Brasil. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, doutor Marco, Rafaela, deputado Bonir. Só quero agradecer a sua oportunidade, a Rafaela, para parabenizar pela persistência dela, a resiliência e pelo sucesso que ela está tendo. Ao deputado, por essas leis que são importantes realmente, a você, Priscila, por abrir, e deixar aqui. A reumatologia, a nossa sociedade brasileira de reumatologia, ela tem um Instagram para o público leigo, que é o arroba reumatologista, arroba reumatologista. Tem várias doenças, inclusive o lupus está lá, para o leigo. Podem fazer perguntas no chat, que às vezes demoram um, dois dias, mas são respondidos. Era isso. Maravilha. Fica então, a gente vai colocar aqui esse arroba. Deputado, muito obrigada mais uma vez por esse papo. Eu que agradeço o convite, Priscila. É uma honra estar conversando com vocês. Só para finalizar, lembrando que 80% das pessoas que têm doenças raras é questão genética. e nós fizemos também, já começamos a fazer apelos para a universidade, capacitar os alunos de medicina, e nós fizemos uma parceria com a Sociedade Médica de Genética Brasileira, para ser capacitado por eles, para que quando o aluno se formar, tenha pelo menos uma noção básica de doenças raras, porque como o doutor falou, são 8 mil doenças raras. Então, a pessoa às vezes sai da faculdade sem saber até como procurar a questão do diagnóstico. estão fazendo o trabalho que essas pessoas, que os futuros médicos sejam capacitados sobre doenças raras também. Bacana, deputada. Muito importante. Obrigada. E, Rafaela, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi muito bom lhe escutar. Muito boa sorte ao longo da sua jornada com o seu filho também. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelas respostas do doutor, do deputado também. obrigada e que tenhamos os pacientes com doenças raras e lupus, que a gente possa ter um futuro melhor pela frente. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerje e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. O canal do povo.